Sete minutos, vamos caminhando para os oito minutos desse primeiro tempo. Três cobradores ali. Diego Torres. Temos também o Gegê. Temos também o Zeca. De dentro do gol. A gente vê o posicionamento do goleiro Cassiano, já autorizado pelo árbitro. Vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta. Quem se prepara na cobrança, direto para o gol. Gol! E que golaço do Diego Torres! Uma cobrança de falta primorosa. Num nível de perfeição, a bola ainda toca sutilmente na barreira antes de entrar. Você percebe que ela desvia centímetros o suficiente para vencer o goleiro Cassiano. Vitória abre o marcador com menos de dez minutos. Diego Torres escreve o nome dele definitivamente na história da partida. Um a zero para o Leão. Se a bola for bem trabalhada. Trelles. Três em cima dele, hein? Criou um espaço bom. Raylan. Conseguiu o cruzamento da medida. Olha o segundo! Gol! 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 De Raylan! De Rafinha para o Vitória! Cruzamento na medida. Passagem do Raylan. Ela foi livre. O Rafinha estava sem marcação. Cabeceou com consciência. Por todos os detalhes, o bonito gol, a belíssima jogada do Vitória. Sem chances para o goleiro Cassiano. Rafinha. Faro de matador. Importante. Camisa 11. Amplia a vantagem do Vitória no jogo 2 a 0. E mais uma assistência do Raylan na temporada. Jogador que estava muito bem, sofreu uma lesão. Acabou não atuando no Bavi, mas agora retorna. E retorna muito bem, indo ao fundo, fazendo o cruzamento.